E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? Ih, cara? É igual a bolinha. Minha casininha não sai de mim. Ele tô. Hein? Tá com saudade, cara, de você, seu vacilão? O que a gente vai fazer hoje, Manu? Conta aí, vai. A gente vai... Eu não acostumei com a câmera, gente. Foram 55 dias de Transmantiqueira. Paparazzi. Essa câmera não rolou. Pra quem acompanhou a gente na Transmantiqueira, sabe que a Perda Bonita em Gonçalves foi um pico que, por várias razões, não conseguimos subir. E agora, em 2022, aproveitamos que eu tava na fazenda pra fazer um trampo de captação e subimos pra acampar uma noite nesse pico prometido. E, pô, faltou o Luan e o Lito, né? Mas vieram com a gente a Sai e o Thiago. Velho, esqueci seu nome. Thiago. Eu vou filmar tudo, tá? Só pra você saber. Eu vou dormir. Aí, eu vou vou falar. É. É. Chegamos na área de acampamento já de noite Então deixamos as coisas e subimos até a pedra Pra ter um visual das estrelas Nossa, que céu, hein? E aí, galera Mas tá bom mesmo Ó, tem que mostrar Mesa da fartura na montanha Que isso Não falta nada Chegamos tudo Mesa da fartura na montanha 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 Pico do Campestre Engraçado que Exatamente um ano atrás Não foi calculado isso, olha que louco A gente estava Aqui atrás Atrás desse morro aqui Que a gente está vendo aqui atrás Tentando chegar aqui Olha que doideira, porque a trilha estava muito fechada A gente não encontrou Durante a Transmantiqueira E a gente queria Atravessar para cá, para o lado de cá E Que maluquice, velho, exatamente um ano Depois, exatamente hoje A gente está aqui De novo E estamos aqui em cima Visual lindo, ainda está bem escuro Mas está amanhecendo E vai dar um Nascer do sol espetacular E vai dar um E vai dar um Tomamos o nosso café da manhã reforçado E seguimos até o Come da Pedra Bonita E o mais legal foi poder enxergar de outro ângulo O trajeto que tínhamos feito Nas primeiras semanas da Transmantiqueira E também o matagal que enfrentaríamos Se tivéssemos optado Por seguir por aquela serra Chegamos Chegamos, olha aí Aí Manu, um ano depois Um ano atrás Um ano atrás a gente estava exatamente Nessa montainha E não existia trilha Para vir para cá A gente não encontrou E a gente teve que descer Até Sabucayminim pela estrada E hoje a gente está aqui 5km de mato De varamato? Nesse mato aí? Nossa, um mato é ruim Sem água, né? Também, sem energia A gente estava sem comida, sem água, sem bateria É Não Fizemos bem Em descer pela estrada Um ano depois Um ano depois estamos aqui O que você está comendo, hein, Manu? Eu estou comendo o seu passatempo É bom, né? Quebra um galho, né? Quebra um galho Em São Bento Como já é de lei Passamos no Doce Café Para comer um dos melhores mousses de Nutella que existe Melhor Tem que mostrar, né? E depois de saciar a vontade do chocólatra aqui Pegamos o Fusca E voltamos para a fazenda E chegando lá eu fui ver o vacilão do Lito Que fez uma puta falta no rolê da Pedra Bonita Afinal ele foi uma peça importante para a gente Naquele momento da Transmantiqueira Inclusive, se vocês quiserem Depois eu faço um vídeo Só falando sobre o Lito E como a vida dele mudou Da Transmantiqueira para cá E bom, eu estava ali na verdade por outro motivo também O pessoal da fazenda me chamou para documentar E montar o material de divulgação da Fazenda Lila Em comemoração aos 40 anos da fazenda E a Marcela produziu, roteirizou E eu dirigi, captei e editei E eu fiquei mega feliz com esse convite Porque eu tenho um carinho muito grande Por todos ali da fazenda E eu me senti honrado Por ter tido essa oportunidade De contar essa história através do meu olhar E é isso Agora eu vou deixar para vocês assistirem O vídeo completo desse trampolido Que a gente fez por lá A Fazenda Lila está a 1.300 metros de altitude Aqui do alto, nas terras frescas da Mantiqueira Ainda resta um vale verde e tranquilo Começamos a cuidar desse lugar em 1982 Naquela época, a fazenda era um aras Não tinha árvore Só tinha pasto E o solo estava bem degradado Pensando em atrair os pássaros de volta a esse lugar Começamos a plantar E nunca mais paramos Atualmente, são mais de 40 mil árvores plantadas As florestas voltaram a ocupar essas terras E com elas, as águas, os pássaros E os animais de diversas espécies Havia vida novamente Onde antes era uma terra árida Começamos a estudar Bhaktioga E nossa relação com esse lugar Se transformou ainda mais Daquele momento em diante Todos os animais desta terra Seriam protegidos e respeitados Nós plantamos o que comemos E com os frutos que colhemos Criamos produtos orgânicos Feitos à mão E que seguem uma cadeia justa de produção Com o passar dos anos Ficou cada vez mais claro Que mais pessoas Deveriam ter a oportunidade De vivenciar esse lugar Que essa terra deveria ser compartilhada As cocheiras se tornaram suítes Os pastos, florestas, bosques, jardins E então, abrimos nossos portões Hoje, a fazenda é um santuário da natureza Para os animais Mas também para as pessoas Que buscam um descanso profundo Conexão E através do silenciar E da contemplação O autoconhecimento O nosso objetivo Com as experiências e vivências Que realizamos aqui É que não seja somente Um fim de semana de descanso Em um lugar bonito Queremos que você sinta essa terra Que se sensibilize com a energia sublime Dessas montanhas Que saia melhor do que chegou Se sinta acolhido Se inspire E perceba que com respeito e atitude É possível sim Deixar o planeta cada vez melhor São 40 anos Provando na prática Que é possível se relacionar com a terra Sem precisar explorar Que podemos viver de maneira Mais consciente e harmoniosa Entre todos os seres Essa é a nossa resistência E vamos continuar protegendo sempre O ar, o solo E as águas Deste lugar tão especial Da Serra da Mantiqueira E as águas Olha ali ó Manuela Sendo Manuela Bora no mato